É difícil ter pessoas, né? Então, por essa dificuldade, eu me senti também na obrigação de ser voluntária. E porque eu também gosto de ajudar, de estar disponível. Eu achei maravilhoso, porque você está próximo à comunidade, você tem contato com pessoas diferentes, você pode ouvir pessoas diferentes, porque vem pessoas, tipo, para justificar o voto, vem pessoas de outros estados, de outros lugares, então elas vêm até ali a tua sessão, então você acaba tendo contato com outras pessoas.